Olá, nós estamos mais uma vez visitando outro campus do NBH. Desta vez eu vim conhecer o novíssimo campus da Cristiano Machado. E eu vou conversar com a galera. Claro, não é seu nome e seu bairro. A partir de agora, é seu nome e seu curso. Vem comigo! Vem cá, não me chama disso não. Deixa eu ver, o que você vai me arrumar aí? Rolando 119, uma boquinha. Tá rolando o quê? Vem cá. Seu nome e seu curso. É Rodrigo Marketing. Do Marketing. Rodrigão, tô vendo aqui, você já tá, como bom marqueteiro, me convidando pra uma ação, é isso? Com certeza, eu sei como bom serrote, né? Fala assim, não. Não, que é isso. Tô aqui fazendo um vídeo legal. Não, com certeza, mas vale a pena fazer uma boquinha. Obrigado pelo convite, eu vou lá nessa boquinha mesmo. Agora me conta uma coisa, o curso de marketing aqui do NBH tem sido legal, tá satisfeito? Muito bom, interativo, entendeu? Ajuda bastante, é o dia a dia ali, você vê o que tem no mercado de trabalho, né? Se tiver alguém nos assistindo agora, querendo fazer o curso de marketing, por que você indicaria o NBH? Explica pra quem tá vendo a gente. Primeiro, uma qualidade muito boa de ensino, né? Vale a pena tá aprendendo, o dia a dia, o mercado hoje necessita dessa aprendizagem, entendeu? Vale a pena sim. Você acha que ao sair do NBH, um profissional formado aqui no campus da Cristiano Machado, você vai se diferenciar no mercado? Seria por aí? Com certeza. Ter um emblema da NBH é muito importante, né? Agora, onde é que é esse negócio aqui? A 119, vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Ah, eu vou lá conferir isso. Ah, pera aí, pô, um convite desse. Chegamos. Chegamos, chegamos. Olha aí, contratação novíssima para o trabalho. Pode abrir um presunto, o Thiagão tá na... Pera aí, cadê a professora? A professora, vem cá. Eu pergunto geralmente seu nome e seu curso. Vou perguntar para você, seu nome... Acabei de inventar uma pergunta nova. Seu nome e sua disciplina? É Josana e Economia. Josi, a turma reunida, fui convidado para vir aqui ver um trabalho dos meninos do curso de marketing. Qual é o trabalho que nós vamos conferir aqui, Josi? Ah, esse trabalho foi no primeiro horário, não é no meu. O que você tá preparando para eles agora? Eles têm apresentação de trabalho também, no segundo horário. Como é o corpo docente do UNBH nesse novo campus aqui da Cristiano Machado? Tá legal, o que você tem achado? Tá muito bom, o corpo docente é muito entrosado e tudo bem preparado. Tudo para levar esses meninos, o que é de melhor do mercado? Sim. E eu vou levar a eles o que é melhor do trabalho agora. Com certeza. Posso abacalhar a sua aula um minutinho? Pode, pode. Só um segundinho. Pode ficar à vontade. Obrigado, Josi. Rodrigo, cadê aqui, meu filho? Cadê? Que isso, rapaz. Como é que apresenta aqui? Na faca, o Felipe. Nossa senhora. O Felipe, quando vai pedir... O Felipe. Felipe, quando você vai pedir a nota para o professor, você não vai com essa faca na mão? Ele que vai, ele que vai. Que isso, rapaz. Seu nome e seu curso? É Carlos Processo Gerenciais. Carlinhos, tá legal, gosta aqui do UNBH, o que você tem achado? Tem sido os melhores anos da sua vida? Melhores, melhores, melhores anos. E eu vou te contar uma coisa, viu? Vou te fazer um elogio. Seu cabelo tá lindo, cara. O seu tá maravilhoso. Obrigado, amigo. Agora eu vou experimentar o presunto. Ô, gente. Antes do presunto, um recado. Que o presunto é bom, mas pode ficar melhor ainda. Sabe como? Quem que é aí que é um tablet novinho? Quer um tablet? Atenção. Antes do presunto. Primeiro o tablet. Não fala assim, não. Que eu tô fazendo um negócio sério aqui. Atenção, gente. Gente, o site é o seguinte. Basta acessar o site. Seu nome. Seu curso.nbh.br E me contar o porquê você escolheu o UNBH. E se tem sido os melhores anos da vida de vocês. Eu acho que tem sido. Porque tem presunto bom na aula. Tem bons professores. Então, todo mundo entrando lá. Mandando a mensagem. Concorrendo a um tablet. Sorteio no final do ano. Eu vou comer aqui. Essas meninas. Essa moça bonita, olha. Seu nome e seu curso. Bruna Marketing. Bruna, o que você espera alcançar com o curso de Marketing do UNBH? Uma realização de um sonho. Por que você escolheu, então, a faculdade? Você acha que vai lhe dar crédito, o UNBH? Com certeza. Com certeza. O campus aqui da Cristiano Machado. Qual a sua opinião? Esse campus novinho, né? Que tá sendo todo preparado pra vocês. Então, é um campus novo. Então, tudo é novo. Então, tem que ser melhor. Nem tudo. Os professores, a faculdade, a estrutura é maravilhosa. Os professores melhores ainda. E o ensino, o ensino da faculdade é fantástico. Quando você vem, vem mais motivada pra aula, é isso? Com certeza. Com certeza. Olha aqui, deixa eu falar com a outra moça bonita aqui. Seu nome e seu curso. Renata, curso Processo Gerenciais. Renatinha, se você tivesse que recomendar... Vem aqui, fica de pé aqui. Faça o favor. Eu acabei de mudar de Renatinha e falei Renatão. Renatinha. Renatinha, Renatão. Renatona. Renatão é homem. Não, Renatona. Tá bom, então. Renatona, Renatona. Tem razão. Renatona, por que o Unibh foi a sua escolha pra tentar fazer da sua vida uma vida melhor, em especial na sua área profissional? Além de ser uma empresa sólida, né, que faz jus ao nome de qualidade, a localização é excelente, é próximo do meu serviço, é próximo da minha casa. Esse novo campus da Cristiano Machado ajudou demais, então? Demais, a mão na roda. Se você pudesse recomendar o Unibh pra alguém que tá te vendo agora e tá pensando, poxa, vou estudar no Unibh ou não vou? O que você diria pra quem tá vendo? Vem sim. É a melhor faculdade particular. Vale a pena? Vale. Já pensou você, Renatona, com esses óculos bonitos, olhando um tablet novinho, chegando aqui na aula? Como é que você chegaria na aula com um tablet novo? Desfila aí, Renatona. Finja aqui, ó. Finja aqui. Aqui, ó. É, aqui. O tablet que você ganhou da promoção Seu Nome e Seu Curso do Unibh. Vai lá, Renatona. Deixa eu ver como é que seria. Tablet da Renatona. Olha só. Meu Deus. Uma salva de palmas pra nossa Renatona. Muito bem, Renatona. Excepcional. Agora, só faltou o tablet, né? Faltou o tablet, mas eu vou concorrer. Anote o site pra você concorrer. Tá aparecendo aqui embaixo, ó. Seu Nome e Seu Curso.unibh.br. Fechou? Fechado. Beijo, Renatona. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Nós estamos aqui pra conversar com os alunos do Unibh, mas hoje eu mudei minha pergunta, moça. Hoje não é Seu Nome e Seu Bairro. Hoje é Seu Nome e Seu Curso. Fabiana, administração. Fabi, me conta o que vocês estão fazendo aqui agora. A gente tá fazendo a apresentação do TIG. Tá preparando uma apresentação. Eu quero que você faça uma outra apresentação. Posso te convidar? Pode. Fica de pé aqui, Fabi. Rapidamente. Olha aqui que grande plateia que tá te vendo aí. Cuidado aí, Fabi. Desse lado de cá. Muito bem, Fabi. Fabi, a pergunta é a seguinte. Por que você escolheu o Unibh? Porque é uma faculdade de nome reconhecida. Tá satisfeita com o ensino até aqui? Sim. E esse campus novíssimo da Cristiana Machado? Se você pudesse descrever pra gente, o que mais te chama a atenção desse novo campus? A localização, a estrutura do local. Os professores até aqui estão a contento? Sim, muito bons. Agora eu quero te falar o seguinte. Eu tô vendo aqui, todo mundo estudando. Tem um notebook. É o seu notebook? Um trambolho de notebook. Isso não usa mais. Eu vou dar uma dica pra você. Obrigado, Fabi. Você apresentou muito bem. Deixa eu falar com esse rapaz aqui. Deixa eu passar o capo por cima aqui, Fabi. Obrigado, Fabi. Passa pra cá. Cuidado. Seu nome e seu curso. Eu sou Alexson. Eu sou coordenador dos cursos. Então eu vou mudar a pergunta. Seu nome e sua disciplina, Alexson? Aqui agora é TIG. Trabalho interdisciplinário de graduação. Então presta atenção. Veja você, um professor jovem, integrado aos alunos. É a cara do UNI-BH, não é isso? Exatamente. Agora pensa você, Alexson, com seus alunos com um tablet novinho. Fica melhor ainda pra turma aprender, não é não? Nossa, fica ótimo. Ficaria ótimo, né? Vai ficar, vai ficar. Põe no futuro porque eu vou fazer isso acontecer, professor. Que ótimo. Mas tem um segredinho. Aham. Basta acessar o site. Seu nome, seu curso.unibh.br. Você vai mandar uma mensagem com o correio tablet que nós vamos sortear no final do mês. Alex, me fala um pouquinho do corpo docente do UNI-BH e por que essa turma deve, como escolheu, e quem deve vir, deve escolher o UNI-BH. Bom, é um corpo docente altamente capacitado, professores engajados no projeto UNI-BH, formado por professores mestres, titulados, professores experientes na área. Então, isso tudo é um diferencial, né? Pra que eles venham buscar o UNI-BH como uma formação profissional. Desculpa interromper sua aula, viu? Tá aí. Não dá zero, não. De forma alguma. Nem pros meninos aqui também, não? Claro, claro que não. Você pintou o cabelo bonitinho hoje, viu, professor? Fica com Deus, amigo. Gente, um prazer, sucesso pra vocês, tá bom? Aplaude, gente. Valeu, moçada. Obrigado, viu? Fechando a nossa participação aqui no campus, Cristiano Machado, muito obrigado a todos os alunos pelo carinho. Semana que vem tem mais. Estarei com a galera no campus da Avenida Antônio Carlos. E lembrando a você, pra continuar acessando o site, seu nome, seu curso, ponto UNI-BH, ponto BR. O Pra Valer está oferecendo um tablet novinho pra você. Sorteio no final do mês de novembro. Gente, muito obrigado e até a próxima. Eu vou nessa. Tchau, tchau.